Menos efeitos colaterais, mais adesão e mais sucesso no tratamento. Essa é a expectativa do Ministério da Saúde, que vai começar a distribuir um novo medicamento para combater o vírus do HIV, o dolutegravir. Poucos países no mundo têm utilizado, por questões de custo, o dolutegravir como primeira opção no tratamento. Apenas países de alta renda já incorporaram essa droga. E sempre que o Brasil toma alguma medida de mudança, isso muitas vezes serve de exemplo para outros países. O remédio indicado pela Organização Mundial da Saúde vai atender 100 mil pessoas a partir de janeiro do ano que vem. 80 mil delas pacientes que ainda vão começar o tratamento contra a AIDS. Cerca de 18 mil são pessoas que não estavam conseguindo usar o medicamento anterior por causa dos efeitos colaterais. Nós chamamos de alterações neuropsíquicas do efavirense. Ele vai desde depressões, alucinações, sonhos vívidos. E as pessoas se sentem extremamente incomodadas. Náuseas, vômitos e o percentual de pacientes que têm esses efeitos colaterais é de 15% e eles acontecem principalmente nas primeiras semanas de uso. O novo medicamento não vai ser eficaz apenas no tratamento, ele também vai custar menos. O Ministério da Saúde fez uma negociação com o laboratório que fornece os comprimidos e conseguiu abaixar 70% do preço. Com essa negociação, o orçamento do Ministério para a compra de antirretrovirais, que é de 1 bilhão e 100 milhões de reais, não será alterado. Esta posição eu gostaria de deixar para vocês. Uma redução de 5 dólares e 10 para 1,50, 70% de desconto no produto. Então, estamos com o menor preço do mundo, estamos utilizando a nossa vanguarda e a nossa capacidade de negociação para dar aos brasileiros mais qualidade de serviço, mais serviços com os recursos que dispomos. A oferta de Dolo Tegravir pelo Sistema Único de Saúde é uma demanda de organizações não governamentais que trabalham com pacientes que têm HIV AIDS, como Cristiano, que além de ser presidente da organização Amigos da Vida, contraiu o vírus em 1988. A grande diferença com essa nova linha de medicamentos que são usados hoje no tratamento da AIDS é, na verdade, são níveis muito baixos de efeitos colaterais, de efeitos adversos. Não tem efeitos colaterais tão agressivos como os primeiros esquemas terapêuticos usados na terapia antirretroviral. Não tem efeitos colaterais. Não tem efeitos colaterais. Obrigado.